Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar Odeio barro, odeio lama, que cojinho! Não vou sair do lugar Tequeiro! Escolha uma picape forte de verdade Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força Pense num Nissan Ei você, não fecha o vídeo não, deixa eu falar uma coisinha É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas Você vai sofrer a maldição do pônei Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça Pônei maldito, pônei maldito, lá 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 Pônei maldito, pônei maldito Lá 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 Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri